Quero amor Que cruza na rua Ou até já Que se perpetua Eu quero Quero a tua mão Debaixo Da minha cabeça Quero Quero um colchão E uma vida Que corre sem pressa Quero Eu quero-te a ti Eu quero-te a ti Eu quero-te a ti Quero um amor simples Como o sol Que pousa nas flores Como o pó Que pousa nas dores Quero Quero um amor comum Como o olá Que cruza na rua Ou até já Que se perpetua Eu quero Quero a tua mão Debaixo Da minha cabeça Quero 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 um colchão E uma vida Que corre sem pressa Quero 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 um colchão E uma vida Eu quero-te a ti 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 O que é isso?